Olá galera do Bom Download aqui é ZQiz e nesse vídeo vou mostrar para você como eu faço as minhas marcações e os meus trading, beleza? Primeiro eu começo identificando a tendência a qual neste momento o mercado está, a tendência a qual o mercado está. No caso aqui os topos anteriores são maiores do que os topos posteriores, então estamos em uma tendência de baixa. Ligando essa seta você vai ver que vai caindo aí. Então beleza, já identificamos a tendência na qual o mercado está, agora vamos para outro ponto interessante. Eu também costumo fazer a marcação do topo, do topo, do topo, do topo, peraí, vou marcar com esse aqui não, peraí, vou excluir desse topo aqui aonde o topo anterior ao topo que está se formando aqui no caso. Esse topo é anterior a esse, então eu marco aqui esse topo e marco também o fundo, o fundo mais recente que se formou, beleza? Nessa marcação eu conto os pontos que tem de um topo para o outro, quantos pontos tem de um topo para o fundo? Vamos ver a profundidade disso aqui. São 184, 184, 184, então nós vamos aqui dividir isso em 2, vamos dividir isso em 2, vai ficar 92, 92, 92, 92. 92, beleza, 92, aí coloca aqui nos 740 que vai dar os 92, 740, cadê você? Vamos ver, vamos pegar de novo aqui, vamos tirar essa aqui, essa aqui, peraí, vamos ajeitar para baixo, 740, pegou, beleza, 740, essa é a marcação que faço, beleza? Então vamos embora, vamos continuar, vamos esperar um pouco, continua descendo, mercado está em queda, já vou fazer minha primeira ação aqui de venda. Vou vender bastante aqui para você entender, então essa é a minha marcação, abaixo dessa linha eu vendo, acima dessa linha eu compro, beleza? Nós vamos acompanhar aqui, vai passar da linha que eu marquei, olha, aqui são as minhas vendas, pode acontecer uma correção, mas vai continuar descendo e eu vou poder fechar com lucro. Já estou com lucro, poderia fechar, mas eu vou fechar bem mais tarde, beleza? Então essa é a minha marcação inicial, tá? Claro, tem mais coisas aqui? Tem, né? Mas aí você vai seguir o nosso canal, né? Assinar o nosso canal para você continuar, acompanhar nossos vídeos e entender a nossa estratégia. Um grande abraço do Ezequias e até o próximo vídeo. Um grande abraço do Ezequias e até o próximo vídeo.